O que é a cobrança? Ou melhor a partida aqui para a Copa Sino. Direto da Arena Sino. Sub-10. Olha o toque de bola. Descendo o Miguel pela linha lateral. Olha o Arthur. Olha a bola vem batendo pela linha do meio. Saiu bem o goleiro. Vai fazer a defesa. Falta favorecendo. A equipe do Vélez. Arthur. já tocou pisou para dar no gol olha a barreira, a bola segue viva no jogo 10 anos de idade é a categoria da criançada saiu bem o goleiro para fazer a defesa deu o Caio acabou tocando para tentar devolver olha o Raí, vai protegendo a bola mandando pela linha lateral favorecendo a equipe do Vélez olha, fez o toque e a bola dominada o gol de lateral pediu o Raí vai correndo bem o Raí passou pelo primeiro passou pelo segundo deu o toque tem chance e a Raí acabou perdendo ali não dominando a bola é lateral favorecendo a equipe do Vélez fez o toque na bola acabou sobrando com o Vélez mais uma vez dominou a bola no peito vamos ver para quem sai de primeira fez o toque o Iago acabou passando no meio de dois tem falta nele olha a falta direto no gol saiu pela linha de fundo tiro de meta olha o Marcos fez o toque olha o Arthur vai descer ali saiu bem ali a zaga do Vélez olha o Raí olha o Raí acabou não dominando a bola e a lateral favorecendo ao Vélez olha ele já tocou a bola mandou voltar olha a bola direto no gole o Marcos olha o Marcos olha o Marcos acabou saindo vamos ver para quem sobra tentando afastar o perigo como pode no um dois saiu o Marcos pela linha lateral favorecendo ao Vélez olha o toque de cabeça aí descendo o Arthur com velocidade acabou perdendo a posse de bola e a lateral favorecendo ao Vélez a bola vai na linha da grande área afasta o perigo como pode ali a zaga do estrela da bola olha o toque vamos ver tem escanteio favorecendo ao Vélez botou pela linha do meio Marcos afasta o perigo mais uma vez afasta o perigo a zaga vem descendo com velocidade o Arthur vem descendo com velocidade pisou na bola evitou a saída deu o toque de primeiro olha o gol aí não bateu na zaga mais uma vez a bola vai saindo vai nela Marcos tranquilo e calmo ela terá olha o Caio José mais uma vez com Marcos fez o toque ali tem falta favorecendo a equipe do estrela da bola olha o Arthur vai nela olha a bola direto no gol defendeu Pedro Armando o goleiro olha fazendo ataque no 1-2 ao Raí vem chegando bem a bola acabou sobrando afasta o perigo como pode o jogador do Vélez vem descendo com oportunidade o estrela vai botar a bola na linha do meio acabou mandando para a grande área para a linha de fundo é tiro de meta parou o tempo parou o tempo professor vai mexer ali na trava do goleiro querendo o o o o teve que parar ali né Paulo a mãe questionou que o goleiro tava com a trava o goleiro né, com chuteira de trava e teve que trocar, parou o tempo pra trocar é Valberto, não tem jeito é aquele aquela bobeira que a gente vê em todo o campeonato não tinha nem necessidade de fazer essa paralisação primeiro campeonato das crianças ao invés de relevar, de facilitar preferiram complicar ali mas é isso, não tem jeito agora vai ter que esperar, vai dar uma esfriadinha no jogo e o jogo tá bom Valber, categoria sub 10 o jogo tá bom e aí a E aí Autorizada a partida Saiu a bola e tem falta Vamos lá, a bola está em jogo Falta favorecer ao Vélez Tem toque Marquinho mandou a bola para a linha de fundo Descanteio favorecendo ao Vélez Autorizado ao Marquinho Andou a bola, vem descendo o Raí Vem descendo com velocidade Tem lateral Avorecendo a equipe do Estrela Olha o toque no 1-2 Afasta o perigo como pode Olha o Marquinho vai tranquilo Tocou bem Vamos ver para quem sobra A bola pela linha lateral favorecer ao Estrela Olha o Miguel Fiz o toque no 1-2 Olha o toque no 1-2 Acabou sobrando Chegou bem o Raí Acabou afastando o perigo Mandou de bola Outro gol Saiu pela linha de fundo É tiro de meta Tiro de meta favorecendo a equipe Descendo o Vélez com o Raí Gol Do Estrela Abre o placar Fala Paulo É bateu Provocar o garoto Como eu falei aqui no off Primeira bola que pingou Ele acertou 1 a 0 ao jogo E lá vem ele aí Lá vem ele mais uma vez Deu o toque para o Miguel Acabou perdendo a oportunidade de Miguel Daqui pareceu que foi gol Eu quase gritei gol Paulo É ilusão de ótica danada aqui 1 a 0 ao jogo Descendo o Vélez Daí olha ali o lateral Tentou fazer o toque Imprimiu Saiu Afastar o perigo José Aí no 1-2 Já está chegando a oportunidade Em descendo Olha o garoto Olha o Miguel Vai pegando de primeira Pedro Armando Goleiro Feito a defesa É O Valberto está ligadinho Filho A bola pela linha lateral Favorecendo a equipe do Vélez Tua bola no meio Ai, 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 ai Minha voida É Olha tem chute na grande área Afastou o perigo José Mais uma vez O toque da bola Vem descendo com velocidade Vai sair ali o Marcos Ai, meu Deus Marquinho, Marquinho, Marquinho Pela linha lateral A bola na linha do meio Afasta o perigo Sobrou com o Raia Botou o tapa Vai tentar dar para o Miguel Continua passando por três O garoto O Raia tem habilidade Deixando o chão Ai, meu Deus do céu Vai deixar Vai, Miguel Carimba, garoto Olha o gol Armando Pedro Armando Fez na defesa Que jogada Que jogada Paulo Roberto Godeleschi Que defesaça Do goleiro do Vélez Pedro Armando O Miguel Jorge Miguel Bateu E ele fez a defesa Sensacional Impedindo aquele Que seria o segundo Gol da equipe Dois telas Da bola, Val Vou te falar, hein Paulo É melhor voltar Para a Várzea Para o profissional Porque com as crianças Eu estou passando mal Filho Haja coração Literalmente Olha, tem falta A favorecer Da equipe Do Estrela Olha o Miguel Vai bater no gol Acabou sobrando Avançou Muita barreira Em Paulo Vai mandar repetir É, Val Se para Para a gente Aqui Que está ansioso Imagina quem está Lá dentro do campo Ficar paradinho Esperando a bola Vim Não tem jeito Olha o Miguel Olha o gol Saiu bem ali Goleiro de personalidade O Armando Olha o Raí Acabou roubando a bola Mais uma vez Vai descer Cruzar para dar no gol Pedro Armando Ao nome do jogo Entrou a Belinha Paulo Está lá no jogo a Belinha Ela Passou direto A Belinha de fundo É tiro de meta Favorecendo a equipe Do Vélez Olha o toque Vamos chegando aos 18 minutos Porque eu não parei Teve uma parada técnica Tentou botar a bola no meio ali Acabou perdendo a posse O Miguel Vem descendo o Vélez Chegando com personalidade Parou E é escanteio Olha a bola cruzada Na grande área A Raí pegou bem Deu o tapo O Miguel Acabou perdendo Ganhou ele de novo Tem chance Sai da frente Fernando Vem pedindo chance Oportunidade Deu a Belinha Olha a Belinha Vai dando uma linha Do meio A lateral favorecendo A estrela da bola É fim do primeiro tempo 1 a 0 é o jogo Fala Paulo Correria total Correria total 1 a 0 Estrelas é o jogo Jogo muito rápido Muito dinâmico Tô gostando da partida Em Val Agora É M Outro E Em Val Estrelas é Estrelas é E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Olha o Raí E aí 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 A bola no meio E aí Andou pro meio Vamos ver pra quem vai A bola saiu pela linha de fundo É tiro de meta Olha o Marquinho Deu o Raí A não pensou Acabou sobrando Mais uma vez A bola no meio Marquinho Foi nela É tiro de meta E aí 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 Olha a bola no meio Saiu bem o goleirão Pra fazer a defesa Olha, excelente quebrada do goleiro do Vélez Vem descendo agora o Pedro Armando Olha, tem falta favorecendo a equipe do Vélez Pedro Armando ali na cobrança Autorizou, mandou direto no gol No travessão, a bola segue viva Que bomba Saiu Gol A bola tinha acabado de esbarrar no travessão Olha, a bola vem pela saída Pegou pra dar no gol Golaço Um a um é o jogo Fala, Paulo Golaço, Valver Golaço Sem chances pro goleiro do Estelar da Bola Um a um é o jogo Tá animado, hein Descendo mais uma vez com oportunidade Olha o gol Jogou bem o jogo Vai pegando fogo Dentro e fora de campo, Paulo É, traz a tua energia, garoto Não tem jeito Não tem jeito A energia tá lá em cima Tá tudo com a gente aqui, Valver Um a um é o jogo Olha o toque de primeira Olha o toque de primeira Olha, vem descendo no 1-2 Tentando achar o ritmo de jogo Vamos chegando aos 7 minutos É a metade do tempo Lembrando que são dois tempos de 15 Olha o Vélez Vem descendo Olha o Raí Chegou bem A lateral favorecendo O Vélez Olha o Pedro Armando Fez a cobrança na grande área Vamos ver pra quem sobra Acabou afastando o perigo É a lateral favorecendo Estrela Olha o Raí O garoto tem habilidade ali Com o Pedro Armando Deu a vantagem Depois desistiu da vantagem O árbitro do jogo O que é o Pedro Armando 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 Pedro Armando botou a bola na linha do meio Marquinho Marquinho que defesa Paulo Roberto Godereski os dois goleiros são excelentes duas defesaças até agora o goleiro da outra equipe Paulo é o jogador Pedro Armando é ele que é o goleirão Pedro Armando, ele que fez aquela batida de falta que foi no travessão olha o toque de primeira no Tel Girão fez o toque de primeira vamos ver pra quem sabe o Miguel marcando acabou sobrando a bola ali com o Raí o Raí tem muita habilidade o garoto autou do gol do Estrela da Bola tentou fazer o passe de primeira, não conseguiu, tem um PH recupera bem a bola ali o Raí olha o Pedro Armando foi nela levando pela linha do meio Marquinho que defesa do Marquinho Paulo, eu não estou aguentando muito bem o goleiro Marquinho até agora Valber está garantindo o empate até o dado momento melhorou muito a equipe do Vélez a bola pela linha do meio lateral olha o toque de cabeça vamos ver pra quem sobra o toque no 1-2 mais uma vez pela linha lateral olha a bola no meio mais uma vez vai dar de primeiro o PH acabou sobrando a linha do meio escanteio não deu a falta ali no Miguel não deu o escanteio Pedro Armando que vai fazer a cobrança autorizada a cobrança afasta o perigo como pode a zaga do Estrela outro cruzamento pela linha do meio Armando gol é do Vélez Saffield vira o jogo aqui na Copa Sino fala Paulo vira virou Valber sentiu a equipe do Estrelas subiu de produção a equipe do Vélez 2 a 1 é o jogo olha tem lançamento cruzamento para dar no gol Marquinho foi nela mais uma vez fez o que pôde o goleiro Marquinho hein Paulo tá se virando do jeito que dá o goleirão lá chegando mais uma vez na oportunidade tomou uma bolada ali chegando parando e tem falta olha mais uma vez a cobrança de falta favorecendo a equipe do Vélez autorizada a cobrança o toque de cabeça acabou sobrando no 1 2 andou a bola virou o jogo a posse de bola do lateral do Vélez vamos ver vamos ver pra quem sobra a bola segue viva olha o Raí fez o toque de bola o PH chegou nela a marcação pela linha lateral bola pela linha do meio tá ali bem o Raí eita desceu o Raí botou a velocidade o garoto o Raí levantou a cabeça pisou na bola fez o toque de primeira mais uma vez ele no 1 2 olha o Raí pra fora olha o toque de primeira vai mandar repetir o escanteio ali a bola pela linha do meio estourou no gol Miguel tá uma bola pela linha de fundo olha o Jorge foi nela tocou de primeira aqui o Raí vamos ver tentou dar de primeira o Pedro Armando andou a bola pela linha do meio vai sair o Marquinho saiu bem o Marquinho o toque de primeira ali dominou bem a bola pela linha lateral favorecendo o Estrela olha o Miguel passou o primeiro chegou bem o Raí o garoto tem personalidade o garoto Raí empurrou ali tem falta deu um tiro de meta ali deu a falta não o árbitro olhando pela linha do meio vamos ver o ataque pra quem sai lateral favorecendo a equipe do Estrela vamos chegando aos 16 minutos Paulo olha tem chance o Miguel tá ali vamos ver pra quem sobra a bola no gol golaço é do Estrela do Estrela da bola Miguel deixa tudo igual aqui Paulo terceiro gol saiu o gol golaço o terceiro gol do Vélez eu ainda tava dando um replay Paulo é no espaço ali que a equipe do Estrela bobeou ele rolou rápido bateu fez do meio campo Val fez do meio campo não teve jeito parece que pediu o tempo aqui só que agora na batida do Estrela foi tentar bater rápido jogador do Vélez foi malandro antecipou não deixou bater leva a vitória então a equipe do Vélez Sunfield 3 a 2 é o jogo fim de jogo aqui na arena não acabou pediu o tempo 3 a 2 é o jogo momentos finais momento finais aqui na arena sino tudo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Vamos ver a Isateta se cumprimentando. Vamos ver a Isateta. 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 Foi. Foi bem. É assim mesmo. Fala meu amigo, fala teu nome e o que você achou aí, João, desse jogão de bola aqui do Vélez na Copa Sino. Foi muito bom continuar assim e ir pra cima deles. Valeu, grande João. Vamos ver a Isateta. 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 Tá feliz, tá feliz, tá alegre pela vitória? Sim. Sim. Não quer falar? Gostou do jogo, se sentiu bem? Sim. Ouviu o PH? E aí, PH? Gostou do jogo? Gostei, o jogo foi uma vitória boa. Todo mundo jogou bem, toque de bola, marcação, foi boa, tudo bom. Muito bem. E você, seu nome? Mikael. Mikael, qual foi a alegria de estar aqui jogando na Copa Sino e estreando com vitória? Jogando bem, toque... Ai, dá. Tá feliz? Estou feliz, jogando aqui, ganhando primeira vitória e seguindo ganhando. É isso aí, muito obrigado meu parceiro, tamo junto. E você acompanha ao vivo aqui direto da WFG Esporte, transmitindo emoções pra você. Tchau, tchau.